É o Zulu no beat, Moreira na produção No meio do baile ela tá embrasada com um copo de jack na frente Uma bala a dançar com as amigas, é bolequica Sarrando na peça dos caras de talha Na vista ou de longe, sabia que eu sou forte Eu encosto em mim, já senti o malote Fimando o verde, ela ficou chapada Tu vai sentar, lípido grave, eu vou empurrar Você vai gostar, você vai gostar Você vai sentar, alô lípido grave Eu vou empurrar, você vai gostar Você vai gostar É o Zulu no beat, Moreira na produção No meio do baile ela tá embrasada com um copo de jack na frente Uma bala a dançar com as amigas, é bolequica Sarrando na peça dos caras de talha Na vista ou de longe, sabia que eu sou forte Eu encosto em mim, já senti o malote Eu encosto em mim, já senti o malote Fimando o verde, ela ficou chapada Tu vai sentar, eu vou empurrar Você vai gostar, você vai gostar Você vai gostar Alô lípido grave, o número um das atualizações Você vai gostar, você vai gostar Eu encosto em mim, já senti o malote 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 Eu encosto em mim, já senti o malote